Ludmila sentou-se em ceiza, repousando as nádegas nos calcanhares. Mergulhou o dedo na tigela da água, depois no pó de arroz e levou-o ao rosto. No espelho, viu-se desenhar um risco branco na pele, da bochecha direita até ao queixo. Gostou do que viu e, a seguir, preparou a mistura, despejando o pó de arroz na água e mexendo devagarinho com o pincel. Alguma coisa as unia baixinho, era o frigorífico, concluiu. E, se me serrando os olhos, começou a pintar a cara de branco em pinceladas longas e vagarosas. Imaginou, a certa altura, que a menina alistava, que, calçando os peixes, se pusera atrás de si e lhe penteava o cabelo enchimada, as mãozinhas dela a separarem madeixas e a manobrar em ganchos e trafissões. Que, quando terminou, Ludmila deixou o pincel mergulhado na tigela. Olhou para o espelho e disse, que bonita, parece de porcelana. Pegou no leque, abriu-o e abanou-o devagar. Foi nesse momento que ouviu a chave a entrar na fechadura da porta. O coração deteve-se por um instante, ao mesmo tempo que o trinque cedia e a madeira começava a ranger. Se ergueu-se uns centímetros e depois pensou, senhor Tsukuda, e deixou repousar novamente as nádegas, fechando os olhos, enquanto os passos dele avançavam pelo corredor.